O DJ Lerri O DJ Lerri Hoje tá sem freio O DJ Lerri Hoje tá sem freio Chegou DJ Lerri O terror das perereca Chegou DJ Lerri O terror do sol canela Tá carente é? Quer carinho quer? Liga pro DJ Lerri O comedor de mulher Eu tava no baile funk Quando o DJ me olhou Já cheio de maldade Pra treta ele me arrastou Veio me excitando Querendo comer minha xota Aí eu gemi pra ele assim ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Esse, esse é o DJ do baile Famoso machuca, xota Ai, ai, ai Bota, 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 bota Ele te taca piraca, 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 piroca, cujojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo O DJ Lerri, hoje tá sem freio Chegou o DJ Lerri, o terror das perereca Chegou o DJ Lerri, o terror do sol canela Tá carente? É, quer carinho? Quer Liga pro DJ Lerri, o comedor de mulher Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra treta ele me arrastou Veio me excitando querendo comer minha chota Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Esse é o DJ do baile famoso machuca a chota Ai, 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 bota, 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 bota Ele te taca piraca, 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 piroca com o jeito Ele te taca piraca, 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 piroca com o jeito Nós é o trem bala Nós é o trem bala Nós furgueta aspirão e a nós furgueta danada Nós é o trem bala Nós furgueta aspirão e a nós furgueta danada Ha!